Fala galera, o Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na continuação da família de Acro E olha o que eu achei ali na frente, eu deixei a minha família lá atrás, eles estão dentro da caverna Eu estou explorando sozinho, então esse episódio vai ser basicamente eu sozinho aqui mesmo E galera, olha o que está acontecendo, tem um moço ali, estão atacando uns zapatos que estão dentro da água Caraca, está rolando a loucura ali, ó Eita nossa, olha ali Olha o que está acontecendo, tem uns parasauros do outro lado, tem esses apatossauros Ih, o cara está preso ali, olha o crono, tem um cronão ali, ó Nossa, olha isso Nossa, olha o que está acontecendo, tem dois cronos ali na água Vamos ver, e tem uns parasauros ali, né Eu não quero me meter, eu vou ficar aqui, eu só quero olhar essa treta Apatossauro versus crono, dois cronos, pelo que parece o vídeo é longe Será que é o caço que ele paga? Olha ali eles mordendo, ó Eita nossa Olha ali o crono Olha o crono ali, eita Eita, o crono mordendo Olha o crono mordendo a pá, está todo mundo assistindo Está o apatossauros assistindo, está o pá assistindo E olha ali os cronos Eita nossa Deixa eu olhar em volta, né, para ver se eu não vou ser atacado por trás Olha, a treta está boa, hein Deixa eu tentar pegar aquele pá ali, então Já que está rolando aqui a tretinha Olha ele se mordendo Rabada Mordida Olha o pá ali Aquele pá é grande, velho Aquele pá é grande Tá, eu vou sair, eu não vou querer atacar ele Cadê boa? Conseguiu sair o apat... Ei Ele conseguiu sair, ó Olha o acro aqui Ih Olha o crono, quer dizer, desculpa O acro sou eu Eita nossa Os cronos estão bravos Saiu muito machucado aquele apatossauro E aquele apatossauro só está indo para lá e para cá Está fugindo de mim Tá, beleza Eu vou tentar pegar aquele parassauro ali Vamos lá Olha, eles voltaram para dentro da água Olha o crono aqui, ó Só esperando Vou mandar ameaça aqui para ele Eu vou... Na verdade eu vou alimentar Será que eles vão ser de boa? Se eu alimentar eles? Olha, vou alimentar Vou alimentar Aí, alimentei Será que eles conseguem comer ali? Espero que eles se lembrem de mim Ó, eu não estou com fome Por isso que eu estou deixando Ó, vou alimentar eles, ó Ó, vou alimentar Aqui, ó, cronos Estou alimentando eles, ó Estou dando comida Deixa eu ver aqui Vou olhar em volta Vou tentar pegar aquele apatossauro lá, ó Deixa eu ver como é que está a minha árvore Está de boa Tá Eu vou subir ali E tentar pegar aquele para Vamos lá, vamos lá Vamos pegar ele E aí, parinha, beleza? Tranquilinho? Volta aqui que eu quero ter que pegar Estou com fome Volta aqui Ah, aqueles apatossauro vão proteger ele Ah, eu não acredito, velho Não acredito que vão proteger Olha o para vindo Vamos dar amizade Vamos dar amizade Vamos sair porque está tretoso aqui Está difícil Eu não posso chegar para cima daquele Parasauro Porque o outro para vindo correndo Quer vir para cima? Quer vir para cima? Toma, então Toma, então Vamos lá, vamos fugir um pouquinho Espera aí Vamos lá, vamos lá Deixa eu chegar perto dos cronos Cronos, por favor, me ajudem Nossa, ele quase me mordeu Que isso? Ele quase... Ele quase me mordeu Mas eu dei uma boa atacada naquele Parasauro Aquele parasauro está muito grande Vocês viram? Eu aqui, vou mostrar para vocês uma coisa Eu estou 08 E aquele parasauro Ele deve estar mais ou menos isso também Ele está muito grande Eu vou sair aqui Vamos deixar ele para lá E vou me afastar Vamos lá, vamos comer Tem umas comidinhas aqui para mim Vou deixar de boa Caraca, velho Vocês viram? Está sinistro a coisa E foi uma boa luta Eu não tomei nenhum dano Esse vermelho que vocês estão vendo em volta Um pouquinho É por causa que eu fiquei perto dele Então eu perco conforto Quando eu perco conforto Eu perco vida Mas ele não me acertou nenhum Eu joguei bem Só que eu quis sair ali Porque ele podia me dar um pisão E o pisão dele é fatal, galera Tira muita vida Então por isso que eu decidi sair Eu quis atrair ele para perto dos cronos Até para os cronos comerem o parasauro E assim eu vou ficar de boa com os cronos Porque tipo assim Caso eu precisar atravessar Os cronos vão se lembrar de mim Essa skin azul Espero que se lembre E eles vão ver que eu estou de boa Que eu estou ajudando eles e tal Que eu meio que estou domesticando Domesticando o crono Esse eu acho que até está no título do vídeo Porque eu estava meio que domesticando ali Dei alimento e tal Tentei ajudar Espero que eles se lembrem Vamos seguir então Vamos sair daqui agora Foi uma boa luta Uma boa luta Eu preciso na verdade voltar para a minha caverna E voltar para os meus familiares Vamos voltar então Ih, eu não posso entrar nessa caverna Porque essa caverna aqui Ela é a caverna do acro negro O acro sinistro Aquele acro do mal Que vocês viram já, né Se eu não me engano No segundo episódio Aquele acro sinistrão Eu preciso recuperar a vida Então eu vou voltar para a minha caverna Até para eu poder deitar ali Ficar de boa na minha Sem treta Tranquilo Eu acabei saindo para explorar Então eu acabei me dando mal um pouquinho Mas na verdade até que não Porque eu recuperei Até ali a fome que eu estava Eu consegui Um pouquinho mais Agora os acros estão lá De boa na deles Enquanto o parasauro está lá O parasauro Aquele parasauro só incomoda Tá, eu vou voltar para a minha caverna Então, vou voltar Vou voltar para a nossa família Esse episódio foi um episódio solo, né Só eu aqui, de boa Explorando Enquanto a gente deixou Nossos familiares lá A gente está aqui dando uma voltinha Básica Olha eles ali, ó Apatossauros e parasauros Vamos encontrar um local Eu acho que eles estão bem mais para o fundo Os nossos familiares Eu que dei uma volta de dentro mesmo Eita Dei uma de Goku agora Vamos tomar água aqui Pronto, tomando água Nossos familiares estão para lá Mas eu vou deitar aqui Só para recuperar um pouquinho da minha vida Porque eu estou precisando muito Aí, ó Vocês viram que o meu conforto já está descendo O que é uma coisa muito ruim Então eu vou ficar aqui em cima Deitado, dormindo Aqui numa parte mais elevada da ilha Dentro da caverna E vou ficar recuperando, então A nossa stamina E o nosso conforto Enquanto eu estava saindo da caverna Olha aqui quem entrou O Skullzinho O nosso filhotinho Só está eu e ele por enquanto Vocês lembram que o Soren foi abduzido No episódio anterior? Ele ainda está abduzido Não voltou Então está eu e o Skull aqui, de boa Olha ele Está bem escuro aqui dentro Caraca Eu espero que eu não encontre Nenhum outro dinossauro grande Ele agora trocou de cor de novo É um camaleão Como sempre Você sabe, né? Nosso camaleão filhote Já está grande o menino Caraca Olha o tamanho do cara, velho Está grande E aí ele está de boa aqui, né? Tranquilas Dá para dar mais uma voltinha? Eu achei que eles iam estar aqui dentro A nossa família Porque eu saí justamente para andar solo Aí eu volto e o cara está aqui Já está lá fora, na verdade Estava lá fora Estava explorando também E agora está aqui com a gente Mas vamos dar uma caminhadinha Estou bem grande até Caraca Mandar Olha, está vendo Beleza Vamos caminhar tranquilamente Tem vários locais que a gente pode explorar aqui na ilha Mas como está chovendo lá fora E também está escuro agora Eu acho que não é bom a gente sair Porque vai ser um problema Um problemão, na verdade A gente pode acabar ficando com conforto baixo Ou a gente pode dar de cara com um dinossauro maior de noite E a gente nem vê Ou a gente pode tomar um raio na cabeça E falecer direto Tem vários tipos de jeitos De dormir para sempre Aqui no Bob No Beast Vem, filhotinho Papai cuida de você Relaxa Agora a gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, deixe seu like Comentário e se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também não se esqueça aí De me seguir nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter Que estão todas na descrição É só você seguir Também não esqueça aí De responder no Russell Responde Coloque aí nos comentários Pode perguntar qualquer coisa zoeira Assim que vai aparecer no vídeo Em um próximo que chegar É só para a gente se divertir mesmo E se descontrair Que nem eu fiz no meu especial Então muito obrigado a todos mesmo De fato Não esqueça principalmente De ativar o sininho Eu dou ênfase nisso Porque é muito importante Porque assim o YouTube notifica você Para você receber o vídeo E também assistir aí Me ajudar E ajudar o canal A crescer ainda mais A nossa grande família Aqui no YouTube Então muito obrigado a todos Até mais E até o próximo episódio Da Família Diacro Valeu Tchau Fui Tchau 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 Tchau